Tá só arica em cima da pica da vinha, safada vai na posição Tá só arica em cima da pica da vinha, safada vai na posição A novinha que com a xereca na vinha, safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perda a tensão, ela não quer compromisso Ela joga xereca pra baixo da vinha, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica üzerão, pra é novinha que com a xereca no querido Ela cai com buceta de preço, de preço, de preço Essa sempre faz esse berço de preço, de preço, de preço Mas que coincidência, essa puta deu PT Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Sassarica em cima da pica da vinha, safada vai na posição Sassarica em cima da pica da vinha, safada vai na posição A novinha que cana sereca, novinha safada tá cheia de tensão Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Pede a linha, não dá na maconha, perde a tensão, ela não quer compromisso Ela joga, cê nega pra parte da vinha, safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica zeirão, vai na ovinha que cana o que é isso Peloca, 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 peloca Peloca, puceta de brincho, de brincho, de brincho Peloca, puceta de brincho, de brincho Peloca, puceta de brincho, de brincho Ela cai com puceta de brincho, de brincho Ela cai com puceta de brincho, de brincho Ela cai com puceta de brincho, de brincho Mas que coincidência, essa puta deu PT Mas que coincidência, essa puta deu PT Ela não sabe nem fumar, ela não sabe nem beber Ela só sabe meter, 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 meter Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado